Estou da Brava, Maiko Gajimi, e o Dudu não combina me a mim Ei, puxam a doz doçada, ei, chequei que não combina Ei, puxam a doz doçada, ei, chequei que não combina Ei, puxam a doz da raça, ei, quei que não combina Ei, puxam a doz da raça, ei, quei que não combina Ei, puxam a doz da raça, ei, quei que não combina Ei, puxam a doz da raça, ei, quei que não combina Ei, puxam a doz da raça, ei, quei que não combina Ei, puxam a doz da raça, ei, quei que não combina Ei, puxam a doz da raça, ei, quei que não combina A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL